Agora passei batido e me valeu no meu filho, Deus, não no meu filho Oh, Deus, que buraco tá dentro de mim, Deus Meu Deus Choro e desespero de uma mãe que acabou de perder o filho de forma trágica O que era pra ser alegria e sorrisos em comemoração ao dia da criança Se transformou em lágrimas e marcas que ficarão guardadas pelo resto da vida Um jovem de 18 anos pilotava sua moto na antiga Avenida 7 No bairro de Sept Rosado, na Zona Oeste de Natal Em alta velocidade e cheio de adrenalina, empinava sua moto e fazia manobras arriscadas Ele não esperava que o pior estava para acontecer Esta é a dor de uma mãe que perdeu o filho em pleno dia das crianças Estava na esquina dessa travessa aqui na Avenida 7 Quando um motociclista, empinando, perdeu o controle e atingiu a mãe junto com a criança O jovem, identificado pelo nome de Mateus Miranda, do nascimento de 18 anos Desequilibrou atingindo a mãe e o filho A criança de apenas 2 anos de idade Estava nos braços da mãe quando foi atingida pela moto Ela não resistiu e morreu no local Populares revoltados com o acontecido Fizeram justiça com as próprias mãos O motociclista tentou fugir do local do acidente Mas foi alcançado e linchado até a morte A criança foi identificada como sendo Cauã da Silva Duarte Pais, amigos e familiares estavam inconformados Música 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 Música